Prepara-te, você está entrando no jogo sem volta, e nesse jogo você vai... Calma aí, calma aí, calma aí, não tô entendendo nada, tá todas novinha com depressão, tá tudo se matando, é o jogo da Sheka Rosa, é o jogo da Baleia Azul, e aí, solta o beat! Quem tá com depressão? As piranha, a safada, cadela do mundo todo, tá carente, tá triste, tá entrando nesse jogo, corta a perereca na minha pica fiada, corta a periqueta na minha pica fiada. É o jogo da Baleia Azul, é o jogo da Baleia Azul, é o jogo da Baleia Azul, Cê pula de pé na pesta, meu filho, mata a sua Sheka e assassina o seu c... Prepare-te, você está entrando no jogo sem volta, e nesse jogo você vai... Quem tá com depressão? Quem tá com depressão? As piranha, a safada, cadela do mundo todo, tá carente, tá tristia, tá entrando nesse jogo, corta a perereca na minha pica fiada, corta a periqueta na minha pica fiada. Sobreviveu? Tá bem? Vai pra próxima etapa Sobreviveu? Tá bem? Vai pra próxima etapa É o jogo da baleia azul, é o jogo da baleia azul Cê pula de perna aberta, meu piro mata sua tcheca e assassina o seu cú É o jogo da baleia azul, é o jogo da baleia azul Cê pula de perna aberta, meu piro mata sua tcheca e assassina o seu cú É o jogo da baleia azul, é o jogo da baleia azul Sem pular de pé na festa, meu filho Mata sua checa e assassina o seu c... É o Miuri, é pedrada O Miuri, é pedrada